Fala galera, trazendo mais um videozinho aí de criação de aplicações no TAM Cable para Android A gente vai fazer hoje uma calculadora, uma calculadora semelhante que a gente tem no celular Vamos nomear aqui primeiro, a gente vai colocar como calculadora A gente vai criar lá os botões 1 a 9, multiplicação, divisão, subtração E vai ficar bem bacana aí Para começar galera, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar primeiro a nossa label, que vai ser a responsável por mostrar os números E a gente não vai precisar nomear ela não, a gente só vai apagar aqui o texto que ela possui Para ela ficar em branco, a gente só quer receber os números E nessa label galera, a gente vai colocar uma corzinha aqui, vamos colocar um azul claro Só para ela demarcar o local que vai ser mostrado os números Aqui na largura pessoal, vamos colocar em fill parent para a gente poder ocupar todo o espaço da tela Na sequência, o que a gente vai colocar? Os botões, basicamente só vai ter botões aí, com exceção dessa label Só vai possuir botões na nossa calculadora Vamos arrastar uns 3 organizadores aqui, horizontais E vamos acrescentar os botões Na sequência, a gente começa na calculadora, a gente vai começar com os primeiros números São 7, 8 e 9 né pessoal E tem o botão de multiplicação né pessoal Vamos lá, o botão 1 galera, o que a gente vai fazer? A gente vai só nomear ele aqui, a gente vai botar BT1 Isso aqui vai ser para a gente conseguir identificar lá dentro de blocos né Para a gente trabalhar esses botões Vamos colocar aqui um negrito para ele né A fonte a gente vai manter a 14 mesmo E o tamanho dele horizontal, também fill parent né Para a gente conseguir encaixar tudinho na tela aí do celular Galera, assim, vamos só nomear ele aqui Isso vai ser o 1 né Pronto Deixa eu mostrar para vocês pessoal, na emulação, como está ficando Aqui galera, o botão 1 está aqui A gente vai nomear o restante, vai ficar 1 ou melhor Aqui seria o 7 galera 7, pronto Vamos renomear ele aqui como botão 7 Eu tenho que seguir o padrão da calculadora Pronto Botão 7, nomeado Vamos verificar aqui na emulação Olha lá, botão 7 Pessoal, vou fazer o mesmo para essa outra linha aqui Aqui vai ser o 8, 9 E aqui vai ser a nossa multiplicação Pessoal, aqui eu pausei o vídeo né Para a gente poder acelerar um pouquinho o processo Botei 8, 9 né Os botões que faltavam aqui Vamos verificar aqui na emulação 7, 8, 9 Aqui galera, esse cara aqui Aqui vai ser o nosso botão da multiplicação né Então o que a gente vai fazer Já estão nomeados aqui né BT multiplicar para a gente identificar dentro de blocos Vamos colocar aqui em negrito O tamanho vai ser o fill parent né Para a gente poder colocar uma largura adequada aqui Lá no nosso botãozinho, no nome que a gente vai visualizar aqui A gente vai colocar o asterisco né Que aí na matemática significa multiplicação Aqui pessoal, na emulação a gente já consegue verificar aqui O nosso asterisco que vai ser a nossa multiplicação A gente vai fazer a mesma coisa aqui pessoal A sequência de números aqui Vamos iniciar aqui a primeira Eu faço o primeiro botão né E a sequência eu vou fazer aqui Pausa no vídeo para o vídeo não ficar muito grande O primeiro botão né Aqui na nossa sequência aqui Ele vai ser o botão 7 né Ou melhor, o botão 4 Vamos botar aqui o nosso BT4 né Vamos aqui colocar ele em negrito A largura dele vai ser o fill parent E o nome dele aqui vai ser o 4 né O texto dele vai ser o botão 4 Pronto A gente vai fazer a mesma coisa com os outros 3 botões aqui do lado ó Vamos adicionar eles aqui Eu vou pausar o vídeo aqui para não ficar muito grande Então pessoal aqui ó Já fiz os outros botões né Adicionei Aqui o nosso quarto botão vai ser a nossa subtração né Vamos aqui renomear Vai se chamar o BT subtração BT subtração Vamos colocar negrito Fill parent de largura E ele vai ser a nossa subtração né Ou melhor galera A gente colocou multiplicação Vamos colocar divisão Pronto Divisão Vamos verificar aqui na emulação como que está ficando Olha lá pessoal ó A sequência de número né Semelhante aí a calculadora Agora a gente vai passar aqui para a linha de baixo aqui Pronto Vamos adicionar aqui né Nossos 4 botões né Essa aqui vai ser a última sequência numérica E ela começa pelo número 1 né Pessoal Vamos lá Primeiro botão Vamos adicionar aqui o endereço para ele né Para a gente encontrar lá dentro de blocos A gente vai colocar aqui BT1 Negrito né Como eu fiz nos outros Fill parent de largura E o texto dele vai ser o botão 1 né É Vamos verificar aqui rapidinho pessoal Olha lá ó Agora a mesma coisa a gente vai fazer nesses outros botões aqui É Já adicionei galera aqui ó Os botões Vamos aqui colocar o somar né Faltou o É Ou melhor Vamos colocar aqui galera O divisão O somar Eu vou colocar um botão grandão aqui em cima Ou aqui embaixo É Vamos colocar o divisão aqui É Vamos pegar aqui BT Dividir Bom Mesmo processo galera ó Mesma coisa Fill parent Fonte Negrito E aqui a gente vai botar o nosso tracinho lá né Que simboliza divisão Pronto Vamos verificar aqui rapidinho mais uma vez Olha lá galera Opa Coloquei divisão duas vezes aqui Aqui Subtração Só fazer uma correção aqui pessoal Subtração Pronto Aqui pessoal Seguindo aqui pra nossa última coluna né Vamos adicionar mais um organizador aqui horizontal É Agora a gente vai adicionar 0 0 0 Ponto E o nosso botão de somar né Que ficou faltando É Vamos colocar aqui quatro botões né Então o primeiro aqui Ele vai ser o BT É Vamos botar o botão 0 O segundo A gente vai colocar aqui O BT 0 0 É O terceiro aqui Ele vai ser O BT Ponto né Vamos escrever ponto aqui Pra ficar melhor BT ponto É O nosso último aqui Vai ser o nosso BT somar Somar Pronto galera Agora é só a gente renomear aqui É Eu vou pausar o vídeo aqui pra acelerar E vocês verificam aí na sequência Pronto galera Adicionei mais uma linha aqui ó É A gente nomeou né Os botões O endereço Pra gente encontrar dentro do bloco lá de programação É Eu só vim aqui ó Renomeei o texto deles É Fiz aquele mesmo esquema que eu expliquei pra vocês Fio parent E coloquei pra negrito Galera Vamos verificar aqui rapidinho Como que tá ficando aqui nossa emulação Olha lá ó Já tá ficando bem bacana ó Né É Vamos aqui finalizar A gente vai colocar aqui mais um botão Pra fechar nossa aplicação né O botão de igual Pra gente ter o nosso resultado E O nosso botão pra apagar né O número aqui que vai aparecer na nossa label né O cálculo né Então galera É Vamos aqui adicionar logo nossos botões É Primeiro a gente tem que adicionar o nosso organizador horizontal É Vamos adicionar um aqui em cima Embaixo da label Né A gente só vai utilizar um É Aqui a gente vai colocar dois botões pessoal ó O primeiro botão Vai ser o botão É Apagar né BT Apagar É Vamos aqui botar ele negrito Fio parent Pronto Aqui a gente vai botar galera Aquele símbolo lá da calculadora né Aquele CR É Aqui o próximo botão Vai ser o botão que a gente vai fazer o O cálculo né Que vai ser o botão de resultado Então vai ser o BT result Né É Aqui negrito É Fio parent Pronto É Vamos colocar aqui o símbolozinho de igual né Que é o que a gente identifica na calculadora Opa Pronto Pronto pessoal É Aqui só pra finalizar a nossa parte gráfica aqui A gente vai acrescentar aqui um botãozinho pra sair né Pra gente conseguir sair da nossa aplicação É Vamos aqui nomear o endereço Como BT sair Pronto É A gente vai colocar aqui também Fonte negrito Aquele repeteco todo né pessoal É E aqui no final A gente vai nomear ele como sair né Ou melhor Fechar a aplicação Fechar Pronto Nossa parte gráfica aqui já tá pronta pessoal A gente vai agora partir para os blocos Para começar a programar É Vamos verificar pessoal Só antes da gente partir para os blocos né Vamos aqui Vamos verificar aqui como tá a nossa calculadora Nosso botãozinho fechar ó É Pra zerar aqui Apagar o nosso cálculo né Nosso número que tiver aparecendo na label Igual ó Perfeitamente galera Semelhante aí uma calculadora Só não sei se isso aqui tá na mesma posição Mas É O objetivo aqui é que fique uma calculadora simples E parecida com a aplicação aí que tem no celular Ou mesmo uma calculadora física aí É Galera Vamos partir para os blocos A gente começar a botar para funcionar a nossa Calculadora né E como de praxe né A gente sempre tem que iniciar É Criando aqui Nossas variáveis né De armazenamento Essas variáveis que vão armazenar os números né Pra gente executar os cálculos A nossa primeira variável vai ser o número 1 né A gente vai fazer o cálculo do primeiro número com o segundo número A segunda variável vai ser o número 2 A terceira vai ser o nosso resultado né Resultado E a quarta variável vai ser o nosso operador Pronto É A gente vai iniciar Os números aqui Eles vão receber Zero né E a nossa variável operadora não recebe nada Então zero Zero E zero E a nossa variável operadora É Fica vazio É Pessoal Agora o que a gente vai fazer A gente vai começar a trabalhar nossos botões né Então primeiro A gente vai pegar os botões numéricos né Vamos pegar aqui o nosso botão Zero Zero né Pronto Pronto Nosso botão zero zero A gente vai adicionar aqui a nossa label né Nossa label que exibe lá na tela né Vamos procurar aqui o bloquinho de texto É O que a gente vai fazer pessoal A gente vai pegar uma joinha aqui A gente vai se juntar aqui os números né Toda vez que a gente digitar Por exemplo A gente digitar o número 10 né Se a gente não botar essa joinha aqui A gente colocar o 1 E depois pressionar o 0 O 1 vai ser substituído pelo 0 E eu não quero que isso aconteça Eu quero que ele se posicione lado a lado Então eu digito o 1 Ele joga na tela Eu digito o 0 Ele joga do lado do 1 né Para formar o número 10 Então para fazer isso pessoal A gente vai utilizar a join né Vamos pegar aqui de novo A nossa label né Eu vou querer um textozinho aqui ó Aqui Pronto Eu quero que a nossa label texto receba O que já está no texto né O que já está sendo exibido lá na frente Mais o número que a gente vai digitar Então vamos pegar aqui ó Como o número que a gente está digitando é 00 Então eu só coloco 00 aqui Pessoal rapidinho Vamos verificar lá ó O que vai aparecer ó Vou pressionar 00 Olha lá pessoal ó Eu vou só modificar essa fonte aqui ó Tá muito pequena a fonte da nossa label Vamos botar aqui um 40 Para ficar maior Para ficar mais visível também né Vamos verificar como que está Aqui pessoal ó 00 Já apareceu na nossa calculadora lá ó Vamos agora botar os outros botões Para funcionar É aqui pessoal ó Somente isso ó Sim Eu vou fazer aqui no segundo E vou pausar o vídeo Para adiantar aqui O segundo ele vai ser o 0 né Aqui ó Só copiar E modifico os parâmetros aqui Do botão clique né Eu tirei de 00 Que estava E botei o botão 0 Vou ir na sequência Para não Para a gente não se enrolar né É Troquei aqui 0 Então o botão 0 Vai receber 0 É Vou fazer só mais um pessoal A gente vai fazer aqui agora O botão 1 ó Peguei o botão 1 É Vou modificar aqui o nosso texto né Para a gente receber o 1 Lá na Na nossa label na tela Os demais galera Eu vou pausar o vídeo aqui Para adiantar Pessoal ó Já fiz né Repeti Basicamente aqui Eu fiz até o primeiro né É Eu modifico aqui ó Passei para botão 1 né Copiei o bloquinho Como mostrei para vocês Modifico aqui ó Botão 1 E o nosso bloquinho de texto Ele recebe o mesmo número Do nosso botão Fiz a mesma coisa pessoal Para todos os outros ó É simplesmente copiar E modificar esses dois parâmetros O botão E o bloquinho de texto aqui É Galera Falta aqui mais um detalhe ó É A gente também Está utilizando ponto Nessa calculadora Então vamos pegar aqui O nosso botão ponto né E é só a gente jogar aqui ó Fácil fácil pessoal Jogou um ponto aqui ó Simples Só isso É Vamos rapidinho Só para mostrar lá Como que está ó Ó Adiciono 1 né 2 ó Ele já vai aparecendo Todos os números Na nossa calculadora Olha lá ó pessoal ó Tudinho já está aparecendo né Agora a gente ainda não está apagando ainda né Que a gente ainda vai adicionar Funções a esses botões É Voltando aqui galera É Vamos agora pegar os nossos botões de De cálculo né Vamos começar aqui pelo nosso botão Dividir E o que a gente vai fazer aqui galera É Lembra que a gente criou né Variáveis lá em cima Para armazenar os números né É A gente vai agora É Preencher né Salvar É Os números né Tanto o número Quanto o A nossa A O nosso Cálculo né O nosso A gente vai armazenar o nosso Operador né Melhor dizendo Então vamos pegar aqui primeiro O número Número 1 né Eu até esqueci um detalhe aqui ó Esqueci de botar aqui o 2 aqui Número 1 Número 2 É Vamos aqui Peguei a nossa variável Número 1 né É Vou jogar uma label Que eu quero receber A label né Essa variável vai receber O nosso Número que a gente digitou lá na tela É E o que eu vou fazer aqui pessoal Eu vou pegar uma label aqui também ó Vou pegar essa daqui E eu quero adicionar nessa label Né Ou melhor Eu vou apagar o que tem nessa label É Então primeiro aqui Rapidinho pessoal Explicando aqui pra vocês entenderem É Eu Toda vez que eu clicar num botão né É Que vai fazer o cálculo né Por exemplo aqui O botão No operador É Eu cliquei no botão dividir né A nossa variável Número Primeiro número né Ele recebe O que tiver lá na label O que a gente digitou de número É Vai ser armazenado na nossa variável número 1 É Na sequência A nossa label né Que é o textinho lá da nossa tela Ele é apagado né Mas o número continua contido na variável E aqui embaixo É O que a gente vai fazer A gente vai armazenar O nosso operador né É Vamos pegar um bloquinho de texto aqui ó E a gente vai colocar aqui Divisão Então pronto Peguei A Cliquei no botão dividir né Vou pegar o número que tiver lá na tela Que tiver digitado Vou armazenar na minha variável 1 né Variável número 1 Na sequência Apago o texto da tela Pra poder É Digitar o segundo número né O número ao qual será calculado É E aqui pessoal A nossa global Operador né Vai armazenar A nossa divisão aqui né Em forma de texto É Na sequência galera ó Muito simples hein É Só Modificar Muito fácil É A segunda aqui A gente vai pegar o botão multiplicar É A gente não precisa alterar mais nada Somente aqui ó O botão Passa pra multiplicar E aqui A gente vai escrever Multiplicação Pronto É A gente vai fazer em todos os outros né Ou melhor aí Nos dois Na sequência né Nos outros dois aí Vou tentar fazer aqui rapidinho ó É Vamos pegar aqui o nosso botão multiplicar né Opa Multiplicar aqui Eu já tinha colocado É Na sequência a gente pega o nosso botão Somar Aqui ó A gente simplesmente modifica aqui Somar Pronto Nosso próximo botão Vai ser o botão Subtrair né Nosso botão de subtração A gente só escreve aqui Subtrair Pronto É a nossa sequência aqui né Dos botões aí Dos operadores matemáticos Já tá pronto É Aqui na sequência a gente vai começar A executar o cálculo né A gente vai fazer aqui um A gente vai pegar o nosso botão Igual Né O nosso botão result É Vamos adicionar ele aqui É O que a gente vai fazer aqui pessoal A gente vai pegar aqui ó Vamos copiar esse cara aqui É Agora a gente vai adicionar né Como aqui em cima A gente clicou no operador matemático Ele armazenou o primeiro O texto 1 né O primeiro dígito lá da calculadora É Na sequência ele apagou o texto E É Armazenou a posição aqui Subtrair né O operador subtrair Então na sequência Quando a gente clicar em resultado É A gente já vai ter digitado A segunda O segundo número A qual será É É Executado o cálculo É E ele vai ser armazenado A Ou melhor O nosso A nossa variável número 2 Ela vai receber O segundo dígito lá Do texto lá Que vai surgir lá na frente Lá né O segundo número digitado Na calculadora É Então vamos aqui Pegar um bloquinho aqui ó Um if né Vamos pegar um operador lógico Pra gente fazer comparações aqui É A gente vai utilizar aqui O nosso Operador Agora sim Vocês vão entender Pra que que eu estou armazenando Isso aqui ó Na nossa variável operador É Vamos aqui adicionar o nosso operador né Então se Se a nossa variável aqui Operador Foi igual A É Vamos pegar aqui como exemplo ó Subtrair Eu vou executar o cálculo de subtração aqui né Então vamos fazer o seguinte A gente vai pegar A nossa label de texto né Que é a que vai mostrar o resultado pra gente lá na frente Essa label de texto Ela vai receber aqui um operador matemático né Como é subtrair Então aqui é o sinal de negativo É Aqui é simples galera Eu vou pegar aqui ó Deixa eu modificar Opa Esse aqui É Ela vai fazer o seguinte Ela vai pegar o primeiro Número né Digitado E vai subtrair com o segundo Número digitado É Vamos colocar aqui Número 2 né E vamos verificar no cálculo lá Vamos verificar se já está funcionando É Subtração né A gente só esqueceu de botar pra funcionar o nosso botão aqui É Zerar aqui Pra gente zerar o nosso cálculo Antes da gente continuar pessoal Vamos botar aqui Vamos pegar o nosso botão aqui Apagar né O nosso reset É E o que a gente vai fazer aqui É Primeiro A gente pega aqui os nossos As nossas variáveis né São 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 quantas variáveis São quatro variáveis né É Vamos lá Ou melhor A gente não vai precisar colocar a variável do operador né Só o número 1 Que a gente vai querer apagar né Se a gente quiser apagar E já tiver sido adicionado algum número A gente precisa É Apagar esse número E o nosso resultado É Simples pessoal Ó Copiei aqui ó Somente botar as caixinhas vazias De texto né Então as variáveis O momento que eu apertar lá O botão apagar né As nossas variáveis Serão todas zeradas Receberão aqui As nossas caixinhas vazias Ou seja Nada né E aqui também ó A nossa label né Que exibe o resultado lá na tela Também precisa ser zerada É Vamos verificar na nossa emulação agora Ó Vamos lá Apagou ó É Aqui a gente já preparou o nosso A nossa O nosso bloquinho aqui De subtração né É Vamos verificar se está funcionando Pessoal Um cálculo bem simples aqui Vamos pegar 10 Menos Ó lá Apagou ó 5 Vamos verificar o resultado 5 É Vamos pegar um número aqui 10 Menos 3 né Tem que dar 7 Olha lá pessoal Funcionando ó Aqui a gente zera É Galera Fazer a mesma coisa Eu vou fazer só mais um Pra vocês verificarem aqui Na sequência Eu vou pausar o vídeo E adiantar aqui Então copiei o if né Todo o bloquinho do if É A única coisa que eu vou modificar aqui Pessoal É Vai ser Aqui ó Somente Na verdade a gente vai modificar o nosso texto né Vamos botar aqui somar É A gente vai trocar o nosso bloquinho aqui Porque como é somar A gente precisa de um Uma soma né Um bloquinho de soma Pronto Adicionei a soma Pronto Ó Simples Só mais um teste galera Aí eu pauso o vídeo e adianto aqui É Vamos lá É 5 Mais 3 Tem que dar 8 né Olha lá Funcionando a nossa aplicação Vou adiantar aqui galera Pessoal ó Já adicionei os outros operadores né Multiplicação Somente modifica aqui ó Copia o nosso if E Modifica aqui o nosso bloquinho de texto Multiplicação É Divisão Não esqueça de modificar aqui os operadores né Os números serão os mesmos É Vamos testar aqui pessoal Nossa calculadora já tá pronta É Vamos pegar aqui É 10 Mais É Opa 10 Mais 10 Opa Pera aí Vamos fazer de novo aqui galera 10 Mais 10 né Tem que ser 20 Ok É 10 Menos É 3 Tem que ser 7 É Vamos pegar aqui 20 20 Dividido por 2 Tem que ser 10 Exato É Vamos pegar aqui 3 Vezes 10 Tem que ser 30 Opa 10 Eu cliquei em mais pessoal 10 Vezes 3 Igual a 30 Funcionando aí nossa aplicação galera Tem duas opções aqui pra gente salvar nossa aplicação né Pra gente estar lá no celular É Vocês vão clicar aqui em export né É Essa primeira aqui vai gerar um QR code Pra quem tá com a aplicação no celular né Eu acho que deve estar com a aplicação pra poder a gente conseguir fazer emulação né É totalmente necessária essa aplicação É Eu expliquei aí nos vídeos passados aí como que faz pra poder baixar uma aplicação que vocês É Encontram no Play Store né Ela se chama Tankable Classic Que vocês fazem a emulação É Vocês carregam o QR code nela Aponta pra tela aqui E consegue fazer o download do APK pra instalar no telefone A outra A próxima situação né Pra instalar a aplicação no celular E você salvar no computador Que é somente clicar aqui Pessoal É Vou finalizando o vídeo aqui ó É Nossa aplicação tá funcionando aí Ficou bem bacana É Quem quiser tiver alguma dúvida aí né Ou sugestões aí Pode deixar no comentário A gente tenta responder o mais rápido possível E Quem gostou do canal aí Dá um joinha E segue a gente aí Que a gente tá sempre aí trazendo mais vídeos novos aí Então vou finalizando aqui pessoal Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau